Gente, eu sou a Dierica, criadora da Pangeia, e hoje vim aqui falar do vestido picolé, que é esse vestido que eu estou usando e que já faz sucesso aqui na Pangeia há dois anos. São dois verões produzindo o vestido picolé em vários tecidos diferentes, cores diferentes, e aí eu vim mostrar pra vocês o que tem disponível hoje aqui e que pode ser seu. Tem esse daqui que é de suede, ele tem uma fitinha só, você pode amarrar ele no pescoço, que é o ideal. Esse daqui é um vestido de malha, ele era cinza, e aí a gente tingiu, eu e a Ju, tingimos eles. Esse daqui você pode usar ele cruzado nas costas, amarrado no pescoço ou reto da forma que ele está. Esse daqui era cinza também, acreditem, agora ele é quase um cobre total, mas tem umas nuances de cinza aqui. Esse daqui tem uma alça de macramê, e a alça de macramê você pode amarrar no pescoço também, usar ela mais cruzada, fica um charme. Esse também é alça de macramê, turquesa com azul, olha essas cores, que maravilhosas. E aí tem o charme aqui que a gente pintou só uma parte. E um pouquinho mais básico esse, que também era cinza, e agora tem esse barrado acobreado, que ficou muito legal. A alça dele também é de macramê de um outro tecido de tom cinza. E eles são todos tamanho único, então tem alguns truques que você faz pra ajustar, se ficar muito folgado, nessa parte aqui, que a gente pode franzir aqui. E aí você vai ajustando, então é uma coisa que você não precisa se preocupar com o tamanho. E conforto total na vida, é tipo não estar usando nada. Quem quiser algum, é só me falar.